A família de Gugu Liberato vive uma verdadeira divisão durante o processo pela herança do apresentador. Em meio à polêmica, a notícia de que uma das gêmeas de Gugu foi detida nos Estados Unidos tomou conta das redes sociais. A família de Gugu está sob os holofotes devido à briga judicial pela divisão da herança do apresentador. De um lado, as gêmeas Marina e Sofia defendem os interesses da mãe, Rose e Miriam. De outro, João Augusto quer que se mantenha à vontade do pai. Em meio à polêmica, a notícia de que uma das gêmeas de Gugu foi detida nos Estados Unidos tomou conta das redes sociais. Marina foi presa após invadir uma propriedade em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo informações do Inoff, a situação aconteceu em 2020, mas veio à tona agora. Segundo o portal, o boletim de ocorrência informa que Marina foi detida após participar de uma festa. A jovem foi detida após entrar numa residência privada sem autorização. A dona do imóvel seria a patroa da mãe de um amigo de Marina. Esse fato foi um mal-entendido ocorrido anos atrás, quando as jovens tinham cerca de 15 anos apenas, fato que foi devidamente explicado e resolvido à época. Sem maiores danos ou sequelas, informou a assessoria do advogado Nelson Williams ao portal. Divisão de herança de Gugu gera divisão na família. O apresentador deixou 75% do patrimônio para os filhos, Marina, Sofia e João Augusto, e outros 25% para os sobrinhos. Além disso, a parecida Liberato, irmã de Gugu, foi nomeada como inventariante da fortuna de um bilhão de reais. No processo, Rosi Miriam pede que seja reconhecida a sua união estável de 20 anos com Gugu. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Beckerhal, e até mais.